Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de looks de inspiração pro Natal Vocês estão me pedindo muito essas indicações lá no Instagram A galera que assiste aqui o canal no YouTube me segue lá no Instagram Minha DM, eu acho que nesse último mês, tirando o pedido pra fazer Unifense Eu acho que a DM que eu mais recebi foi Tiago, você não vai fazer vídeo de looks de inspiração pro Natal? Tiago, você não vai fazer vídeo de looks de inspiração pro Ano Novo? Tiago, cadê o vídeo de looks de inspiração pras festas de fim de ano? Gente, vou começar com o Natal, mas vai sair do Ano Novo também, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então, o primeiro look que eu quero indicar aqui pra vocês é esse daqui Esse é um look bem estiloso, na minha opinião Eu sou louco por tie-dye, eu amo tie-dye Assim, eu tô dando graças a Deus porque o tie-dye continua em alta agora no verão 2022 Porque eu gosto muito dessa estampa Eu acho uma estampa divertida, uma estampa alegre Eu gosto desse estilo de roupa, sabe? Porque transmite um pouco, sei lá, acho que... acho não Transmite a minha personalidade, né? Porque estilo nada mais é do que você escolher um estilo que transmita a sua personalidade Esse look aqui, eu coloquei essa camiseta tie-dye, branca, com azul Esse azul está na minha paleta de cor, então... Por isso, além de gostar da estampa, essa cor me favorece muito Porque tá na minha paleta de cor E, cara, isso faz muita diferença Quando a gente coloca uma roupa que tá dentro da nossa paleta de cor A nossa visão da roupa do look muda completamente Por quê? Fica estampado, literalmente, na nossa cara O quanto aquele look valoriza a gente Você tá viajando aí? O que esse cara tá falando de paleta de cor? Look, cor que valoriza? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre teste de coloração Além de explicar o que é, eu ainda faço teste de coloração na tela aqui pra vocês verem Então, vou deixar aqui no card Vai lá pra você entender o que é isso O que é coloração pessoal? Como que você descobre isso? Tá tudo lá Qual a paleta de cor? Qual a minha paleta de cor? Vai lá que você vai saber o que é isso A minha é o tom no escuro Se você já fez teste de coloração, me conta aqui qual é a sua paleta de cor, beleza? E aí eu coloquei essa calça jeans aqui, que é uma calça jeans destroyed Gente, essa calça jeans, eu devo ter essa calça uns 3 anos Por isso que é bom comprar coisas de qualidade Porque você usa várias vezes Ah, mas você tá repetindo roupa? Tô Gente, lavou? Tá novo Então, usou, sujou, lavou, tá novo, tá tudo certo E aí, essa calça aqui, e eu gosto dela Porque ela é destroyed tanto ali no joelho, né Que geralmente as calças são destroyed no joelho, na coxa e tal Mas a barra dela é destroyed Pra mim, assim, eu lembro até hoje, no dia que eu vi Essa calça é da Zara Falei, cara, essa calça tem que ser minha Então eu achei ela uma personalidade muito forte E aí, eu coloquei no pé aí o tênis Eu coloquei esse reboque Reboque Clube 85, se eu não me engano Esse aqui foi uma edição Eu acho que ele foi uma edição limitada Porque eu acho que não tem mais desse aqui pra comprar Mas tem outros bem parecidos lá E aí, esse branco, o solado caramelo Curti demais esse look aqui E aí, nos acessórios aí Eu coloquei duas pulseiras de pedra Eu gosto muito de pulseira de pedra Essa que eu botei aqui pra você Que eu tô mostrando pra vocês Essa pedra aqui é até a mesma que eu tô aqui no vídeo É a Onix E a outra pequenininha, eu acho que é uma miçanga qualquer Onix não, Thiago, deixa de ser burro É pedra vulcânica Essa daqui é pedra vulcânica Coloquei e o anel Gente, esse anel aqui, ele é inseparável Eu gosto muito desse anel E foi esse o primeiro look que eu separei pra vocês Bora pro segundo look Gente, esse look aqui tá muito 2022 Tipo, tá muito no hype Já deu pra vocês verem o porquê Porque são o lance dos acessórios Que eu já já vou falar neles Mas vamos lá Coloquei essa calça jeans aqui Que ela tem um corte reto A calça jeans anterior Ela tem a modelagem skinny Essa daqui, ela tem um corte reto Corte reto é aquela calça Como o próprio nome já diz O corte dela é reto Ela não vai ajustar na tua coxa E nem na sua panturrilha Porque o corte dela é reto Tem um vídeo aqui no canal Que eu falo sobre os principais modelos de calça Eu vou deixar aqui no card Se você é perdido Não sabe Cara, qual modelo de calça eu uso Vai lá assistir esse vídeo Pode ser também que você queira algum modelo de calça E você não consegue achar Porque você não tá sabendo o nome certo Até pra você pesquisar em loja online Vai ficar mais fácil de você encontrar E aí coloquei essa calça jeans reta aqui O tênis Coloquei um tênis branco Que é, sabe Um tênis mais basicão Aquele tênis que a gente tem Que tem no nosso guarda-roupa Um tênis coringa Ele é, cara Tênis branco é vida Se você não tem um tênis branco Tenha um tênis branco Porque ele sempre vai te salvar Naquela hora que você olha e fala assim Meu Deus O que eu boto no pé? Bota um tênis branco Porque vai dar certo Essa camisa Ela é uma camisa de botão Oversize E o tecido dela Ela não é 100% linho Ela é 15% linho E 85% algodão Então é uma camisa com tecido Bem natural Toda peça de roupa Ela tem uma coisa que se chama Etiqueta de composição Geralmente fica na lateral E aquelas vezes a etiqueta Um pouco maior Que incomoda Geralmente as vezes Tem a galera que corta Tá vendo? É uma etiqueta que diz Qual é a composição do tecido Esse aqui então 85% algodão E 15% linho Ou seja É uma peça com tecido Bem natural Ela não vai te esquentar Porque os tecidos naturais Eles são os tecidos Mais arejados que tem Então é uma ótima opção Pra gente aqui no Natal No Brasil Que tá aquele calor Torrando Então essa é uma boa opção E aí Esse modelo de camisa A gente pode deixar Até dois ou três botões abertos Dependendo da situação Um botão é certo Que você pode deixar aberto Dois depende Três depende muito Tem que ser uma parada Bem despojada De repente sei lá Na beira da piscina Na praia No rooftop Então pode ser que role Você deixar três botões abertos ali Coloquei aqui Esse cordão Que ele é metade corrente Metade pérola Tem esse cadeado Coloquei uma corrente ali Mas sem nenhum detalhe Sem nenhum pigente Gente Isso tá muito em alta Esse tipo de acessório Tá muito em alta Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo aqui no canal Só sobre esses acessórios Que estão em alta agora Se teve uma coisa Que teve um salto gigante No guarda-roupa masculino Em 2021 Foram os acessórios Esses acessórios Tipo de pérola Missanga Foi uma parada assim Um salto muito grande Pra eles entrarem No nosso guarda-roupa E aí Enfim Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso Deixem aqui nos comentários Que eu posso gravar um vídeo Só falando sobre esses acessórios Dando dicas de como usar Enfim E aí no pulso Nas pulseiras Eu quis fazer uma parada mais roots Uma parada mais Mais rústica E aí coloquei Essa pulseira Trançada de corda E essa pulseira Que ela é uma miçanga E aí É uma miçanga Puxando pro marrom Enfim Cara Gostei muito desse look E aí foi como eu falei Esse aqui é um look Que dá pra você De repente Sabe Sei lá Se for um natal Um rooftop Ou alguém que tem uma varanda Muito legal Sabe Um jardim Na beira da praia Dá pra você Não pé na areia Porque você tá de tênis Mas assim Sabe Casa de praia Vai ser num deck E tal Dá pra você usar Esse estilo de look aqui Porque ele tá muito irado Muito estiloso E não vai ficar te abafando Sabe Não vai ficar aquele look quente Diferente desse look Que eu vou mostrar pra vocês agora Esse aqui já é um look Que você vai passar Num lugar um pouco mais frio Coloquei essa calça jogger Que é uma calça jogger Da fila Eu curto muito essa calça O tom dessa calça Que é muito irado Ela tem essa lista na lateral Aí pra quem tem sisma E se acha baixinho Pode colocar essa calça aqui Porque listra na lateral Isso alonga ali na perna Liga o ar-condicionado Que tá calor No pé Coloquei um fila Esse aqui é o fila a track Gente Eu curto muito esse tênis Pra galera que é baixinha Esse tênis aqui também é uma boa Porque ele é bem alto Cara Eu coloco ele Ele me deixa um pouquinho mais alto Por conta desse solado Coloquei também a camisa É uma camiseta Da cor da calça Bem próximo ali da calça É uma Tem a estampa da New Era E tal New Era é uma marca Que tá crescendo bastante E aí Quer dizer Já era uma marca muito grande Mas enfim Tá voltando pro hype Esse estilo de Essa marca Até os bonés Tem uma galera agora Que tá usando boné da New Era Eu ainda não tenho nenhum Mas eu tô querendo Me conta aqui embaixo Se você tem algum boné da New Era Porque a gente tem uma galera aí usando Eu curto demais A logo deles Eu acho muito irada E aí por cima Coloquei essa jaqueta Que é uma jaqueta Já falei dessa jaqueta aqui No último top do mês Falei mais detalhes sobre ela Mas é uma jaqueta destroyed Ela tem silk zero toque Ela tem petings ali nela Presos nela né Enfim Curtou muito essa jaqueta Dá uma pegada bem street pro look Se você tem esse estilo street Pode apostar nesse look aqui Mas se de repente o lugar que você tá Não tá tão frio assim Pra você colocar a jaqueta Se liga como fica esse look aqui também Sem a jaqueta É uma ótima opção Então enfim Com ou sem a jaqueta São duas inspirações aí Pra você pegar e tentar Sei lá Encaixar aí com as roupas que você tem No guarda roupa Ou se você vai comprar alguma roupa Próximo look Esse look aqui Provavelmente vai ser um look Que eu vou passar esse Natal Se não for exatamente esse Vai ser uma coisa bem parecida Esse look aqui Que vocês já tão vendo Ele é extremamente confortável Oversize Moletom Short de moletom Enfim É uma pegada Que é bem o estilo Que eu tenho usado Nesses últimos dias E aí enfim Se você vai passar em casa Só com a sua família Ou que sejam amigos Pessoas bem próximas Sabe É uma parada Vai ser um Natal Bem descontraidão Bem próximo ali Todo mundo sabe Não muito arrumado Não quer dizer que você vai estar esculachado Então você vai estar na beca Você vai estar no estilo Mas você vai estar com uma roupa Bem à vontade também Coloquei essa camiseta Oversize E eu vou falar mais Sobre essa camiseta Oversize No próximo vídeo aqui no canal Top do mês Porque ela vai entrar Com certeza Essa camiseta vai entrar Coloquei o short Que é o short de moletom cinza Se liga só nessa paleta de cor Como ficou uma parada Bem suave ali Bem na pegada Num verão mais soft Sabe É esse estilo aqui Essa camiseta Ela tem a logo do Smile Já falei pra vocês aqui Que essa estampa Smile Tá muito em alta Pro verão 2022 Na verdade Eu acho que essa estampa Vai até estender Pro outono e inverno Porque ela tá Numa crescente bem grande E é uma estampa legal Uma estampa divertida Bem a cara Desse alívio Que a gente tá vivendo De saindo De uma pandemia Sabe Então Essa Esse Smile aí Ela acho que Reproduz a nossa felicidade Poder voltar Andar na rua Sair Encontrar pessoas Enfim Então É uma estampa Que tá bem alta E aí coloquei Esse boné Ele é um boné Ted Bear Da outra vez Eu não fui falar Desse boné Eu falei Ted Bear E aí Bear é cerveja Bear que é urso Então É isso É o boné Esse estilo de boné Ele é muito irado Gente Esse boné Eu comprei Acho que é Daiso O nome da loja Que é loja Tipo de produto de China Eu tava andando na loja Procurando uma outra coisa Procurando cesto de roupa suja E aí quando eu bati o olho Nesse boné Eu falei Cara Eu preciso desse boné Foi baratinho 20 reais E aí no pé Coloquei esse slider Da Vans Se liga só Como que esse look Ficou bem estileira Eu curti demais Essa pegada aqui Nos acessórios Coloquei Uma pulseira Que é até essa aqui Que eu tô Que é uma pulseira De tecido colorido Gosto colorida Gosto muito Dessa palheta de cor Dessa pulseira aqui E coloquei uma pulseira Se não me engano Gente Isso aqui Foi um de vocês Que me deram Uma vez eu fui num evento Um cara que é inscrito No canal Tava num evento Sabia que eu ia lá E aí ele levou pra mim Eu esqueci seu nome Cara Se eu tivesse lembrado Com certeza eu falaria Aqui no vídeo Se não me engano É semente de açaí Ele me deu um conjunto De pulseiras Foram umas 3 ou 4 E tinha essa daqui Que é de semente de açaí Gostei muito De vez em quando Eu tô usando essa pulseira aqui E no outro braço Eu coloquei um relógio Mas enfim É um relógio da Tote Foi um relógio collab Da Tote com a Coca-Cola Eu gosto bastante Do design desse relógio Então coloquei esse relógio aqui Tem essa opção Tanto ele Com o slider Ah Thiago Mas eu não curto o slider Se liga só nessa opção Desse mesmo look aqui Eu só troquei o tênis Coloquei esse tênis da Ouz Ele é um off-white Com esses detalhes aqui Em lilás E aí pô O lilás com azul Cara a paleta ficou Sensacional Desse look aqui E agora Pra fechar O último look Eu quero passar né Indicar aqui pra vocês Uma inspiração De um look mais formal De repente você vai passar Natal Sei lá É uma parada bem formal Que você Não bem formal Mas assim O dress code do lugar Pede uma parada mais alinhada Que foi Uma camisa de botão E aí eu coloquei essa daqui Que tem essa cor ali Meio goiaba Com azul Porque né Natal Às vezes a galera vai com vermelho E tal É interessante usar essas cores mais padrões né Que as pessoas costumam usar Tipo branco no ano novo Vermelho e verde no natal Eu não gosto muito de seguir esses padrões Então eu gosto de uma alternativa ali próxima Essa camisa aqui Ela chega bem próxima né Essa cor goiaba ali Com azul do vermelho Que a galera costuma usar E aí coloquei essa calça Que é uma calça de sarja social O corte dessa calça aqui Na loja Ela é vendida como calça reta Mas ela é quase uma butt cut Por quê? Ela não chega a ser reta Do joelho pra baixo Ela abre um pouquinho Eu não gosto muito desse modelo de calça Inclusive essa calça aqui Eu vou levar pra ajustar Pra ela ficar reta pelo menos Porque não curto muito esse modelo Que abre ali próximo do joelho Ela vai abrindo Mas como eu ainda não ajustei Tô mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Mas visualizem uma calça reta Ou uma calça skinny Ou até mesmo uma calça slim fit E aí dei a dobra ali Porque eu também tenho que fazer a bainha nessa calça Que eu ainda não fiz E no pé eu coloquei esse sapato aqui Que é um derby Eu comprei ele no Outlet Ele é da Democrata Esse sapato aqui Se eu não me engano Ele é uns 300 e pouco Ou 400 e pouco E eu paguei 80 reais No Outlet que eu fui aqui em São Paulo Gente, surreal Foi um Outlet que assim A galera realmente Imagina aquelas paradas de Black Friday Que a galera vai puxando assim Aquele desespero Tava nesse estilo Na hora que eu vi o sapato Eu garrei ele Falei, cara Ninguém tira ele de mim E aí nos acessórios Coloquei aí Duas pulseiras Que são umas pedras Um pouco mais sofisticadas Que é Essa aqui é a Onix É a mais escura E a mais clara É o olho de tigre Coloquei essas duas pulseiras ali Coloquei um anel Também no dedo Curto muito do anel E aí o relógio Eu coloquei aquele mesmo Da Coca-Cola Mas se você tiver Ou um smartwatch Vai ficar legal Se você tiver um relógio Um pouco mais sofisticado Vai ficar mais interessante Nesse look Mas é porque eu não tenho O relógio Não é um acessório Que tem a galera Que pira no relógio Eu não piro no relógio Ah, e eu não coloquei o cinto O cinto Deixa eu explicar aqui A gente pode colocar Ou não o cinto Quando a gente coloca o cinto O look já fica mais formal Quando a gente tira o cinto Ele fica um pouco mais informal Passa uma acessibilidade maior Ele passa um look mais sofisticado Então como eu queria montar Um look nessa linha De sofisticado Eu não quis colocar o cinto Pra justamente não ficar Uma pegada muito tradicional Então é isso Essas foram as inspirações De looks pro Natal Se você assistiu esse vídeo Comenta aqui embaixo Papai Noel Que eu vou saber Que você assistiu esse vídeo Até o final Deu a Samuragos É muito importante pra mim Não esquece de curtir o vídeo Beleza? Ah, e me conta aqui nos comentários Eu deixei a numeração dos looks Me conta aqui Qual dos looks você achou Mais irado Qual você usaria Qual é o estilo Que você vai seguir Vai me contando aí Que eu quero saber tudo Beleza? E é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! Fui!